Você vai conhecer agora o mascote do Sabu de Londrina, hein? É o cão Samuzinho, que com 11 anos de idade ajuda a cuidar das ambulâncias e já conquistou a vizinhança. Samuzinho já não é mais o mesmo. Está velhinho, passa a maior parte do tempo dormindo, tranquilo na caixinha enquanto recebe um cafuné. Mas é só falar a palavra banho... Você já vai tomar banho? Que o cãozinho levanta e sai correndo. Desde 2011, ele é o mascote da corporação. Ele estava na rua e aí uma servidora vindo para o Samu, ele acabou acompanhando ela até a base. E aí, desde então, ele ficou aqui conosco. Samuzinho é educado, sabe que não pode entrar na unidade. Fica do lado de fora no estacionamento e sempre de olho nas ambulâncias. Um verdadeiro cão de guarda. Todos os servidores se desdobram em cuidados com o animal, incluindo a alimentação. Compram ração, mas o que ele gosta mesmo é de um bom pedaço de carne. Ele não liga muito para a ração. Aí todo mundo acaba dando uma parte da marmita para ele, né? E assim vai. Samuzinho não é apenas companheiro dos servidores do Samu, mas também é conhecido nas redondezas, no centro pop e até mesmo no posto de combustível, por onde costuma fazer seu passeio diário. Conheço ele há quase dois anos. Ele é um cachorro dócil, alegra todo mundo, né? Não dá dor de cabeça para ninguém, né? Servidores do Samu estão preocupados com o Samuzinho, porque ele já está mais velho e mais lento, mas continua fazendo suas andanças pelas redondezas da unidade. Há 30 dias ele foi atropelado e não seria a primeira vez que isso acontece. Ele precisou ser internado em uma clínica veterinária e ficou mais sete dias na casa de um dos servidores. A intenção era mantê-lo por lá, mas o cachorro não se acostumou e acabou voltando para a unidade. Em breve, o Samu vai mudar de sede e a área onde vai ficar é muito movimentada e pode se tornar perigosa para um cachorro que tem vida livre e gosta de passear. Os servidores estão procurando um lugar onde o mascote possa ficar. Como ele está muito idoso, o reflexo lento já está mais surdinho, a gente tem muita preocupação em ele morrer atropelado ali, né? Aí a gente brincou que a gente queria fazer a aposentadoria dele.